Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que a gente pode fazer para criar um relacionamento entre colunas compostas. O Power BI não permite você criar um relacionamento entre duas colunas diferentes, tá? Você vai ter que concatenar de alguma forma, achar uma chave única para aquelas duas colunas que são compostas. Exemplo, lembra daquele mesmo caso que a gente resolveu anteriormente, que tinha compras e produtos? É bem semelhante, porém aqui eu adicionei uma variável a mais. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu vier aqui, tem duas tabelas, compras e vendas, tá? Modelinho aqui, compras e vendas, tá lá. Se eu vier aqui na aba lateral de visualização, em compras, olha só, eu tenho aqui uma, trouxe uma variável a mais que é a filial, a filial da empresa, tá? Então o produto 1, computador, ele na filial A é o código 1, o produto 2, que é a caneta na filial A, é o código 2, só que aí, olha só, aqui que entrou o probleminha. Tá vendo isso aqui? Eu tenho o mesmo código para diferentes produtos. Por quê? Porque eles estão em diferentes filiais, tá? Essa aqui que é a diferença. Então eu tenho que eu, de alguma forma, achar uma chave composta para concatenar filial com o produto. Beleza? Como é que eu posso fazer isso? A maneira mais fácil, né? É realmente concatenar os dois campos. Eu vou fazer isso lá pelo Power Query. Isso acontece tanto em compras como em vendas, tá? Como em vendas. Vou entrar aqui no editar consultas, então. E vamos lá. Já tenho aqui, inclusive, ó. Simplifiquei um pouquinho a nossa vida, tá? Para trazer numa dimensão produto já, aqueles campos que são do produto, da tabela de vendas e da tabela de compras, tá? Já adiantei um pouquinho. Vou ativar aqui, ó, a tabela produto. Ativei, habilitei a carga, né? E vou falar o seguinte, que eu quero criar uma chave aqui, que é concatenar filial com o produto. Super simples, ó. Vou juntar os dois. Adicionar coluna. E tem aqui a opção de mesclar. Mesclar colunas. Que eu vou botar separado. Não, eu vou nem botar nenhum separador, tá? Vou chamar isso aqui de SK, tá? De surrogate key, que é geralmente o termo que é utilizado lá quando a gente cria um dator house, né? É uma chave para o dator house. Uma chave surrogate key, né? Surrogada. Não sei se existe essa palavra em português. Não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Mas esse é o termo que o pessoal utiliza. SK, produto. Ok? Chamei lá A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Pronto. Isso aqui agora é único, ó. Eu não tenho aqui nenhum valor que se repete nessa coluna. 100% único. Enquanto na CD, produto, se repete. Olha só, o 1 é monitor e computador também. O 2 é mouse e caneta também. Por quê? Porque o código da filial é diferente. Quando eu junto as duas, ele se torna único. Faço isso aqui. Faço isso em vendas também. Vamos lá. Filial e produto. Claro, tem que manter a mesma ordem, né? Filial na frente, produto depois. SK, produto. Deixa eu copiar esse texto. produto. Ok? Tá lá. Lembra o que a gente pode fazer aqui, nessa tabela de vendas? Posso eliminar minha coluna produto. Porque eu já tenho lá na dimensão produto. E se eu quiser também, posso eliminar CD filial e CD produto. Só preciso da chave SK aqui, tá? Nas fatos. Ah, mas se eu eliminar aqui, não vai estragar o meu passo anterior? Não. Isso que é o legal também do Power Query. É diferente do Excel, né? Você já usou aqui. Você já criou a sua coluna. Então, tá salvo lá pra você, ó. O passo onde você criou a coluna. Mesclada. Posso vir aqui e deletar sem problema nenhum. Tá bom? Porque quando eu voltar lá, ó. De novo, né? Quando eu voltar aqui, ó. As colunas que eu deletei na sequência existiam lá. Só agora que não existem mais. Em compras, mesma coisa. Mesclar. SK, produto. Ok. Tá lá. Vou deletar tudo isso aqui. Vou dar um fechar e aplicar. Na dimensão é legal ter, tá? O código da filial e o código do produto. Geralmente a gente deixa os códigos do banco aqui nas dimensões, tá? Junto com SK. Página inicial. Fechar e aplicar. Vamos ver. Feito. Carregou. Vou lá em relacionamentos. E ele já criou automático pra gente pelo nome da coluna. Bem legal, tá? Antes a gente não conseguiria criar, né? Porque era uma coluna composta. Tá lá SK. Com SK. Se eu vier aqui agora e eu quiser comparar compras contra vendas, eu boto o produto lá. E tá feito. Beleza? Fica aí a dica então de como é que a gente trabalha com colunas compostas pra criar relacionamentos. Grande abraço. Vejo você na próxima aula. E aí